Agora é Roque Prefeito 13! Quem é esse Roque? Candidata a prefeito? Eu nunca ouvi falar dele. Roque? Um cara do direito, um filho de Ribeirão Preto. Gosta de bola, café e livros. Roque é cientista político. Defende o direito à moradia das pessoas que mais precisam. Roque é ação. Advogado atuante, chegou junto dos trabalhadores para salvar 500 empregos e recuperar uma empresa que iria fechar. Roque é a União. Tem um plano de ação para fazer Ribeirão voar mais alto. Roque é firmeza. Eu sou Jorge Roque. Peço licença para entrar no seu lar e me apresentar. Roque é amigo. Roque, o pai de uma menina de 7 anos. É noivo da advogada Elisa, sua companheira de sonhos e desafios. Roque é a inovação. Quero ser prefeito da nossa Ribeirão para dar atenção total à saúde. Para que ninguém fique sem atendimento ou sofra na fila de uma UPA por falta de um médico. Roque é trabalho. Para melhorar muito a nossa educação. Não é possível que ainda hoje uma criança de Ribeirão tenha dificuldades de aprender porque está mal alimentada. Roque é povo. Para defender o nosso centro, atrair mais empresas e fortalecer o comércio. Roque é Ribeirão. Para Ribeirão ser um polo tecnológico e industrial do hidrogênio verde. Roque é frente popular. Juntos de novo, para fazer muito mais. Roque é o mais preparado. Com apoio do Lula e Alckmin, vamos trazer muitos investimentos do governo federal para Ribeirão. Roque é esperança. Ninguém pode fazer nada sozinho. E eu preciso da sua ajuda. Conheça a minha história, ideias e propostas. A frente popular chegou para ganhar. Agora é Roque, Prefeito 13. Gostei desse Roque. Acesse nossas redes sociais. Roque Prefeito 13.